Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Jaqueline Tavares e eu já ensinei como preparar o kerfi, como desidratar e hoje eu vou estar acordando os meus grãozinhos aqui eles ficaram congelados praticamente uns 7, 8 meses e eu estou sentindo necessidade de repor os probióticos no meu organismo porque eu tomei aquele dióxido de cloro que eu acredito que pode ter matado alguns probióticos meus e do meu neném também, que pra criança é excelente os probióticos o kerfi de leite dá pra fazer e iogurte, eu também tenho receitas aqui no canal vou deixar no finalzinho do vídeo, tá? pra vocês irem lá e assistir como fazer um grego delicioso e eu vou usar esse leite aqui industrializado que a gente sabe que é cheio de químicos e conservantes e que fazem mal mas eu estou sem ele isso aqui em São Paulo, custa em média de 3 reais uma caixinha dessa aqui no atacadão, que é o atacado e aí eles estiveram congelados, eu tirei um pouquinho, ó, já estão soltos eu tirei, faz umas 3 horas que eu tirei do congelador deixei em temperatura ambiente e agora eu vou colocar o leite vou deixar o leite ai, tá vazando porque eu tô gravando, tá? vou deixar ele no leite pra eles acordarem aí depois de uns... ai, não repare a bagunça é depois de um... umas 12, 13 horas, até 24 horas o que que eu vou fazer? eu vou descartar esse leite, tá? é... vou ver se eles estão bons, né? se estão perfeitinhos pra... pra fazer a... vou ver, eu sentir o cheiro, né? vou... perceber se eles estão saudáveis pra desenvolver e o que que acontece? eu pretendo fazer esses querfis é com leite orgânico, né? com leite da vaquinha mesmo, aqui do seu Guilherme porém, é caro, é 12 reais o litro tudo por uma boa saúde, né? mas na falta do leite orgânico vai o leite industrializado mesmo e aí o que que acontece? e no próximo vídeo eu venho mostrando como está meus grãozinhos, tá bom? se gostou, curte, dá um like aí, gente nem que seja sujinho de leite e compartilha ajuda, seu like me ajuda muito assista os outros vídeos que eu vou deixar aqui, tá bom? beijo! beijo! Obrigado.